Quando eu transei com você Quase um desespero Até parecia que a gente estava no céu Quando adormeci eu sonhei o tempo inteiro Te amando e sentindo em você o amor verdadeiro Agora eu estou completamente apaixonado Por você meu amor E é o sabor do meu pecado Confesso que fiquei totalmente alucinado Quando acordei me senti realizado Quando eu transei com você O tempo inteiro Quando acordei me senti realizado E 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 quando acordei me senti realizado